Olá, está no ar o Paraná em Pauta em entrevista. Hoje aqui no estúdio vamos conversar com a secretária estadual da Mulher e da Igualdade Racial, Leandre Dalponte, engenheira civil, ela é natural do sudoeste paranaense e já foi secretária de saúde em Saudade do Iguaçu. Deputada federal reeleita no ano passado para um terceiro mandato no Congresso Nacional, ela se licenciou para comandar a secretaria recentemente criada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada, uma honra estar aqui. Prazer é todo nosso, secretária. Uma pasta nova de dois temas muito importantes, muito latentes na nossa sociedade. Qual que é a importância de uma pasta como essa e qual é o desafio de assumi-la? Primeiro, reconhecer a iniciativa do nosso governador, porque era uma reivindicação já de muito tempo das mulheres paranaenses para que pudesse ter relevo a temática voltada às mulheres, justamente pelas especificidades que se tem. As pessoas normalmente correm assim, sempre tem a tendência de dizer, ah, por que eu preciso de pastas específicas, já que a própria Constituição garante que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É lógico que a gente sabe que, embora a lei traga essa igualdade, nós sabemos que não dá para tratar de forma igual, diferentes, né? E as políticas para as mulheres, para que a gente alcance a igualdade tão defendida, ela tem um caminho longo ainda pela frente, principalmente no que diz respeito à não discriminação das mulheres. Então, a criação da secretaria foi um grande avanço para o Estado do Paraná. E eu também fiquei muito honrada com o convite do governador para assumir essa recém-criada pasta, que é, com certeza, uma grande missão, um enorme desafio para estar sendo encaminhado ao longo desses próximos anos. Mas ele não é maior do que o compromisso que o governador tem, do que eu tenho, com as mulheres paranaenses, e, em especial, com o nosso Estado. A gente quer um Estado cada vez mais inovador, mais justo, mas também um Estado que cada vez respeita mais as mulheres. Secretária, essa luta por igualdade, pelo direito das mulheres, é algo recorrente já na sua carreira. Inclusive, no Congresso Nacional, com a Procuradoria, e também na parte política, pela ampliação das vozes femininas na política. Isso foi algo que sempre incomodou, sempre esteve latente na sua vida. É importante continuar sempre essa batalha, especialmente quando a gente fala agora, no mês de março, o mês da mulher, em que a gente lembra os direitos de todas nós, dos deveres que nós temos também como sociedade, para amparar aquelas que precisam e também para dar espaço para aquelas que querem ter o maior destaque, seja no mercado de trabalho, na política. É o que eu percebo muito, as pessoas dizendo, deveria ter mais Leandres, mais Marias, pessoas que conseguem acessar uma esfera de poder maior. Mas eu acredito que precisa ter mais oportunidades para que todas as mulheres possam mostrar suas potencialidades. Eu sou fruto dessas oportunidades, mas eu sei que isso não é regra, isso é uma exceção. Então, a gente ter essa, hoje, essa oportunidade de estar aqui no estado do Paraná para poder construir políticas públicas, seguramente nos ajuda. Porque quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, em 2015, que fui eleita pela primeira vez, antes disso eu concorri nas eleições de 2010. E eu lembro que quando decidi ser candidata pela primeira vez, muitas pessoas, a primeira coisa que me perguntavam era, não vai se estragar, né? Isso mostra o quê? Que há uma cultura muito forte, primeiro, que política não é algo bom. Ao contrário, a gente precisa participar da política, participar das decisões que afetam a vida de toda a sociedade e é impossível você criar boas políticas públicas sem a participação daquelas que representam mais da metade da sociedade. E, segundo lugar, que as pessoas ainda acreditam que política não é lugar para mulheres. Então, esse é um desafio que cada mulher enfrenta quando quer entrar na vida pública. Quando você consegue alcançar o êxito numa eleição, chegar na Câmara dos Deputados, chegar na Assembleia Legislativa ou numa Câmara de Vereadores é, mais ou menos, muito parecido. Porque é um ambiente ainda muito contemplado de homens, né? Que são maioria, né? No Congresso Nacional não é diferente. Entre 513 parlamentares, quando eu me eligi pela primeira vez, 51 mulheres. Em 2018, 77 mulheres. Agora, em 2022, 91 mulheres. E uma observação, eu fui a única deputada federal do Estado do Paraná, a única mulher paranaense, a conquistar o terceiro mandato para a Câmara dos Deputados. A gente não tem isso na história. Então, é ainda muito recente, né? A gente vem de uma cultura, desde a nossa colonização, né? De que mulher, ela não tinha direitos, né? Ela não era um cidadão de direitos. Era quase que tida como um objeto de posse. Pegando exemplos, por exemplo, da minha mãe, que tem 91 anos, ela não viveu os avanços que nós vivemos. E é preciso reconhecer. Nós avançamos muito nessas últimas décadas, mas temos um caminho muito longo ainda para percorrer, para que a gente possa avançar em políticas que realmente possam trazer a tão sonhada igualdade entre homens e mulheres para uma sociedade mais justa. A Procuradoria da Mulher, que a senhora teve essa experiência, atuou nela no Congresso Nacional, foi uma das suas bandeiras também para o Legislativo Estadual, Municipal, e é algo importante que a senhora luta para que seja implementado em todos os municípios. Por que é tão importante a gente ter uma Procuradoria? Para quem está em casa entender, né? Quando a gente fala muito na teoria, talvez as pessoas não entendam, mas ter alguém, um representante que lute pelo direito, lá no município, de cada um tão pertinho da população, pode fazer uma diferença muito grande na vida de todos nós, não é mesmo? Perfeito. Em 2019, eu tive a oportunidade de ser Procuradora da Câmara da Mulher, lá na Câmara dos Deputados. E, a partir daí, percebi que isso poderia ser um instrumento que poderia nos auxiliar nessa luta, tanto na defesa dos direitos das mulheres, como na promoção da mulher. Mas isso precisa acontecer onde ela vive, né? Então, muitas vezes a gente recebia, assim, demandas de mulheres lutando por... Ah, eu gostaria que tivesse na nossa cidade uma delegacia da mulher. Nós sabemos que a estrutura do Estado não comporta isso, até porque tem municípios que ainda nem delegacias têm, tem apenas destacamentos militares e outros, nem isso. Alguns policiais. E é, assim, uma política ainda de longo prazo, para a gente poder implementar isso em cada cidade. Mas todos os municípios têm o Legislativo Municipal, tem a Câmara de Vereadores. Então, por que não aproveitar essas estruturas, para que a gente, lá dentro, consiga colocar mais um instrumento dentro da rede de proteção, na garantia de direitos e na defesa das mulheres? E nós começamos, então, pelo Estado do Paraná. Em 2 de julho de 2019, o presidente da Assembleia, assim, aceitando uma indicação nossa, criou a Procuradoria Estadual da Mulher, aqui a Assembleia Legislativa. E, a partir de então, nós começamos a buscar os municípios para fazer uma rede de procuradorias da mulher nas câmaras municipais. Hoje, são mais de 100 municípios que já têm essa procuradoria. E ela pode atuar dentro do Legislativo, sendo uma gestora para ajudar na questão da fiscalização das políticas públicas, do funcionamento dos equipamentos públicos destinados para a questão tanto da garantia de direitos quanto da promoção da mulher. Ela pode promover parcerias com organismos municipais, estadual, internacionais, inclusive nacional, enfim. Ela é mais um equipamento, né, nessa rede de proteção que a gente está construindo no nosso Estado. E eu vejo, assim, que muitos avanços também as procuradorias puderam levar para os municípios, onde muitas vezes as mulheres não têm exatamente a quem se referir. E ali dentro da Procuradoria da Mulher é um espaço destinado para as mulheres, além de promover também a garantia de direitos daquela mulher que é parlamentar dentro da Câmara de Vereadores. Esse papel de articulador é muito presente, né, de articulação muito presente na sua carreira. Estar na Secretaria, a senhora vai exercer isso ainda mais? Porque é uma secretaria que precisa desse trabalho conjunto com as outras diversas pastas. Esse é o principal trabalho, nesse momento, de criação da secretaria? Com certeza. Ela é uma secretaria meio, né, ela não tem ações ainda, ações finalísticas. A temática da mulher e da igualdade racial são temas transversais que precisam estar presentes em todas as políticas de Estado, né, sejam elas de saúde, educação, assistência, enfim. E o nosso papel, nesse momento, é justamente a gente poder ser esse elo de integração, né, numa atividade que as ações sejam intersetoriais. Então, eu acredito muito que a existência da secretaria vai poder fazer, né, essa integração e aprimorar cada vez mais as políticas que já existem no nosso Estado. E vale um recorte aqui também de uma observação que existem muitas políticas voltadas para as mulheres promovidas, né, e desenvolvidas pelo governo do Estado do Paraná. O que nós vamos ter, assim, a tarefa, né, de fazer, poder fazer todo esse mapeamento para que a gente possa, num primeiro momento, conhecer, avaliar, contribuir e fazer um monitoramento para que a gente possa, cada vez, deixar a política ainda mais eficiente, né, e que ela tenha a capacidade de reduzir as desigualdades e transformar a história de vida de muitas mulheres paranaenses. Para o pessoal que está em casa entendendo a prática, né, todas essas políticas que o Estado do Paraná já tem. Nós temos um plano estadual do direito das mulheres. Temos também o ônibus lilás. A gente tem linhas de crédito também específicas para mulheres aqui no nosso Estado. Como que a gente pode agregar tudo isso? E qual que é a importância da gente ter um plano estadual, né, que foi lançado recentemente, ele é muito recente, mas é um norte já para a pasta e para todas as secretarias que tem também políticas voltadas para mulheres? Com certeza. O plano estadual é fruto de um trabalho feito entre a sociedade civil e o governo do Estado, né. Sociedade civil representada pelo Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. Assim como o Estado tem o Conselho Estadual, muitos municípios já têm conselhos municipais. E ainda poucos municípios têm secretarias específicas da mulher. Temos 13 municípios hoje que dispõem dessa estrutura administrativa. Mas nos 399 municípios, tem organismo de políticas para as mulheres incorporados ou dentro da área de assistência social, ou dentro da pasta dos direitos humanos, enfim, a depender de cada organização administrativa municipal. E o importante é que esse plano que a gente recebe como o principal instrumento de trabalho para nossas ações aqui para frente, ele nasce a partir de uma análise situacional. Então, foi feito um diagnóstico, né, de qual é a situação hoje que vivem as mulheres paranaenses, em parceria com o IPARDS, que fez um estudo muito aprofundado. E a gente tem que lembrar, né, que hoje as mulheres representam mais de 50% da população paranaense. Mas eu também preciso, dentro desse público, fazer recortes. Nós temos mulheres meninas, adolescentes, mulheres adultas, idosas, com deficiências, mulheres empreendedoras, mulheres que participam de programas sociais, né, que são inscritas em programas sociais. Nós temos também a questão, essa gente quer fazer políticas eficientes de igualdade, a questão racial, né, Esse recorte de mulheres negras, mulheres indígenas, quilombolas, enfim, são um conjunto de informações que nós precisamos ter para que a gente possa fazer as políticas na medida que elas possam atender as pessoas que precisam. E principalmente onde elas vivem, lá nos municípios. É lá que nós precisamos que as nossas políticas façam a diferença na vida das mulheres. E eu acho que o principal eixo, né, que a gente tem dentro do plano, que é uma preocupação muito grande do nosso governo, e uma encomenda especial do nosso governador, um pedido muito especial, é que a gente possa, cada vez mais, lutar no enfrentamento às diversas formas de violência contra as mulheres. Acredito que esse ainda é o maior desafio, porque, lógico que a gente quer mulheres empreendedoras, lógico que a gente quer que as mulheres tenham, né, formação profissional, lógico que a gente quer mulheres felizes, mas é difícil você esperar isso de uma pessoa que, infelizmente, passa muitas horas do seu dia sendo discriminada, sendo violentada, né, sendo preterida, sendo tratada como menos daquilo que ela é, justo pelo fato de ela ser mulher. Então, eu acredito que a principal política, né, assim, mais necessária e urgente é o combate à violência. E é sobre esse desafio que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, Paraná em Pauta Entrevista volta já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a secretária da Mulher e da Igualdade Racial do Paraná, Leandre Dal Ponte. Secretária, a gente estava falando sobre esses desafios, né, que é a luta da mulher na sociedade e estar à frente de uma pasta como essa. da mulher e da igualdade racial. A gente consegue destacar quais são esses principais desafios, a senhora citou no bloco anterior, a questão da violência. Isso ficou até mais evidenciado com a pandemia da Covid-19? Com certeza. As mulheres sofreram muito durante a pandemia, até por conta de uma sobrecarga de trabalho, porque precisaram, além de trabalhar, cuidar dos filhos que não tinham escola, e aquelas vítimas de violência conviver por um período ainda mais extenso junto aos seus agressores, submetida a tratamentos degradantes, né, que com certeza tem um impacto que nós vamos demorar algum tempo para poder superar. E eu entendo, assim, que o maior desafio que a gente tem hoje é justamente isso, é a gente poder criar uma cultura não racista, uma cultura não machista também, já que isso vem de sempre, né, e parece que se naturalizou muitas vezes tudo isso, aquela frase que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, então é essa desconstrução que a gente precisa fazer e uma construção de uma política de respeito, de paz, de valorização das mulheres. Como eu disse, toda mulher é capaz, toda mulher pode ter protagonismo, fazer a diferença, mas ela precisa de oportunidades. Eu sempre dizia na Câmara dos Deputados, eu sei que eu fui capaz de chegar até aqui, mas não é para pessoas que tiveram oportunidades como eu, embora eu tenha uma vida sofrida, embora eu venha de uma família pobre, embora a minha família tenha 11 irmãos, nós somos em 11 irmãos, é um retrato de uma família que teve dificuldades, eu não cheguei até aqui para falar para as pessoas que conquistaram, né, oportunidades, eu estou aqui para defender aquelas que não têm as mesmas oportunidades que eu tive, para que a gente possa trabalhar o princípio da equidade, principalmente. Eu não vou conseguir nunca chegar na igualdade tratando igual aos desiguais. Então, por isso que a gente precisa, dentro desse enfrentamento da violência, não dá para o Estado trabalhar sozinho. É uma mudança cultural que a gente precisa promover. E para isso nós precisamos dos governos federal, estadual e municipais, dos poderes judiciários e legislativos, precisamos dos movimentos sociais, mas nós precisamos da sociedade como um todo. Porque se nós formos analisar os índices, hoje os dados que nós temos de violência sobre mulheres, da questão da violência contra as mulheres, a gente vai perceber que ele está na categoria de uma epidemia. A Organização Mundial da Saúde já caracteriza a violência contra as mulheres como uma epidemia. E o que a gente precisa para isso? A gente precisa, inclusive, reconhecer que esses números são subnotificados. Porque, infelizmente, a violência contra a mulher é uma violência velada. E por diversos motivos. A mulher tem medo de denunciar, seja por conta de medo do agressor, seja por falta de segurança, do Estado poder garantir para ela segurança. Outra coisa é a questão da vergonha, da questão moral, dela ser julgada perante a sociedade, dela ter a questão familiar, dela ter dificuldade da autonomia financeira. Então, ele é um problema complexo. E fazer uma política de combate à violência contra a mulher também é uma política de natureza especializada, por conta dessa complexidade. E ter a representatividade pode fazer a diferença nisso também? Ter esse espelho, Por isso, eu acho que é uma das lutas de ver. A gente pode usar o seu próprio exemplo. Veio da região sudoeste do Paraná, conseguiu se informar em engenheira civil, que não é um curso que tem um número representativo de mulheres. A gente já vê um número maior de mulheres se formando em engenharia civil, dentro de todas as engenharias, dentro das ciências exatas. Mas é algo que ter esse exemplo faz a diferença. Eu também posso chegar lá. A gente sabe das dificuldades, mas ter um espelho, ter essa representatividade, pode fazer a diferença? Está aí também o papel do Estado em mostrar isso, que todos podem chegar, que podem ter essa oportunidade? Eu acredito que esse é um desejo coletivo, do governo como um todo. É a gente poder promover a participação das mulheres nas decisões que afetam a vida de todo mundo. Então, quando a gente também está na mesa para discutir os problemas, seguramente as soluções serão mais apropriadas. Eu costumo fazer palestras para mulheres e me chamam para falar de mulheres na política. E a gente usa algumas imagens mostrando os parlamentos completos, com todas as figuras lá dentro, e depois usando imagens só das mulheres. Aí você consegue enxergar, assim, o quanto é difícil você, enquanto poucas mulheres tratando de um tema tão importante, que representa a outra 50 metade da população, você ter força para isso. E eu acredito, sim, que são muitos os desafios que a gente precisa superar para a questão das mulheres terem seus espaços de poder, mas principalmente é o incentivo das mulheres participarem da política. Faço aqui um desafio de reflexão para quem nos acompanha nesse momento. Hoje, de 513 parlamentares na Câmara dos Deputados, nós temos 91 mulheres. Se nós tivéssemos paridade dentro da Câmara dos Deputados, como é na vida real, 50-50, será que as leis que nós estaríamos aprovando hoje seriam as mesmas? Será que as prioridades dos governos, seja qual for, seriam as mesmas prioridades? E as formas de resolver os problemas seriam da mesma forma? É uma reflexão que a gente nunca faz e a gente precisa fazer. Vamos olhar aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Pela primeira vez, alcançou a marca de 10 parlamentares. Isso é muito importante. Você vai ver o salto que a gente vai dar, não na questão de que homens não têm capacidade para fazer bons problemas, muito pelo contrário, eles têm. Mas a forma da gente poder aprimorar ainda mais, dando também a oportunidade das mulheres trazerem as suas experiências, as suas vivências. Você vai estar discutindo ali assuntos que são universais. Ótimo. Mas nós estamos, em muitos momentos, nós vamos estar discutindo assuntos que são específicos. E dentro dessa especificidade, quem melhor do que quem vive isso, passa por isso, poder também ter um espaço para poder trazer essas demandas, essas problemáticas, para que no conjunto de homens e mulheres, a gente poder achar as melhores soluções. Porque uma lei boa é aquela que muda a vida das pessoas. E hoje a gente tem, assim, um universo de legislação que muitas vezes não tem muita efetividade, justamente por quê? Porque falta, a intenção é boa, mas falta essa participação também maior das mulheres para que ela possa realmente, na prática, fazer a diferença. E isso também é inerente à igualdade racial. É algo ainda mais estrutural, mais enraizado na nossa cultura brasileira, como um todo, no estado do Paraná também. Esse debate que precisa ser levantado, essa lição de casa que todos nós temos que fazer, essa desconstrução do que está aí, que a gente precisa mudar? Com certeza. O fato de você ser mulher já tem um peso no sentido de enfrentar, né? Seja o mercado de trabalho, seja as questões sociais, enfim. Mas quando se é mulher e negra, ou indígena, ou quilombola, esse desafio ainda é muito maior, porque a gente também precisa reconhecer, embora o cenário seja nacional de racismo, o nosso estado, ele é um estado ainda um tanto mais conservador do que muitos outros, um tanto mais machista do que muitos outros e um tanto mais racista do que muitos outros. Mas o que a gente quer é alinhar as políticas de estado para que elas possam realmente fazer políticas que a gente possa superar o racismo, o machismo e que as pessoas possam ser tratadas com igualdade, igualdade independente do seu sexo, da sua cor, da sua religião, enfim. A gente possa fazer esse trabalho para que o Paraná possa realmente ser um estado unido, né? E que possa viver em paz. Mas a gente só vai conquistar isso quando a gente também enfrentar essas lutas que são estruturais e culturais. Então, não basta, volto a reafirmar aqui, não basta só a vontade do governo, do governador, de todas as secretarias. Nós precisamos que isso seja um pacto assumido pela sociedade, porque isso eu não posso obrigar, né? É algo que vem de dentro das pessoas. E o que a gente já tem de efetivo aqui no Estado? Sei que a secretaria está fazendo um levantamento de todas as políticas que tem, tanto na área da mulher, quanto da igualdade racial. Nós temos ótimos exemplos, né? De bons programas, que eu tenho certeza que são motivos para que a gente possa comemorar. A exemplo, Paraná é um dos poucos estados da federação que tem um banco que faz o fomento para mulheres empreendedoras, porque eu também sou empresária. Comecei a minha vida na iniciativa privada e a maior parte da minha vivência foi na iniciativa privada. E sei o quanto é difícil para uma mulher conseguir crédito. Ter isso, para nós, é realmente uma grande conquista. Nós temos também bons programas que buscam reduzir as desigualdades sociais, em especial as desigualdades regionais. O nosso Estado é um Estado que tem sete universidades estaduais e que sempre procura promover a inclusão dentro da formação acadêmica de nível superior para mulheres, para a questão da igualdade racial. Isso também são projetos e políticas de Estado que nos ajudam a superar todas as dificuldades que a gente encontra. Nós temos hoje 21 delegacias da mulher especializadas no atendimento da mulher. É pouco, é pouco, mas nós somos um dos estados brasileiros que mais tem delegacias da mulher e nós temos a meta de ampliar esse trabalho. Então, são muitos exemplos e nós teremos agora no dia 15 de março o primeiro workshop intersetorial dentro do governo do Estado do Paraná para que a gente possa justamente trabalhar as políticas de forma integrada onde a gente, com a apresentação de todas as ações realizadas pelas secretarias de Estado, nós vamos conseguir enxergar os programas, se existe algum ensombramento, mas, principalmente, nós vamos conseguir identificar os vazios. Nós temos que reconhecer que existem vazios justamente pela complexidade que é o atendimento de políticas para as mulheres. Cito aqui um exemplo. Há casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Muitas vezes a mulher não denuncia porque ela não tem para onde ir. E os municípios, hoje, eles são incapazes de dar essa retaguarda, dar essa estrutura, fazer esse atendimento e dar proteção para a mulher. Então, nós queremos justamente trabalhar numa parceria com os municípios, o governo do Estado, mas também buscar o apoio do governo federal, porque tem que ser uma ação tripartite para que ela realmente tenha efetividade e, principalmente, ela possa ter o financiamento necessário para que essa política se concretize e a gente possa dar segurança para aquelas que hoje, infelizmente, são vítimas de violência e não conseguem sair desse ciclo, justamente por a gente não ter ainda uma estrutura de uma política de Estado, não é uma política de governo, é uma política de Estado, que ela tenha continuidade independente do Estado, do governo que esteja no momento, vamos dizer assim. E é isso que a gente pretende. O governador Ratinho Júnior tem muita essa visão, essa leitura e tem cobrado muito de todos nós, secretários, que as políticas que nós estamos desenvolvendo aqui no Estado do Paraná sejam políticas de Estado para que elas tenham continuidade, elas possam iniciar no nosso governo, mas possam ter continuidade também nos próximos governos que virão. Essa é a principal mudança, secretária, que você quer deixar como marca? Essa mudança cultural, não só na sociedade, mas também na infraestrutura do Estado como um todo, esse tripartite, esse pensamento? Sim, a gente tem, assim, uma característica que vem desde sempre nesse trabalho coletivo. Eu entendo bem a minha função enquanto deputada federal, agora como secretária de Estado, eu sou uma servidora pública, eu estou aqui para contribuir e quero que, se tem algo que a gente quer deixar, assim, como legado, e não é só o meu desejo, mas eu acredito que é o desejo do governo do Estado, assim, liderado pelo nosso governador Ratinho, é que as mulheres realmente possam saber que tem, dentro do governo do Estado, agora, uma pasta para tratar especificamente dos direitos, das garantias de direitos e de política pública para as mulheres. acredito que isso traz também para as mulheres segurança, mas é lógico que a gente não é um trabalho que a gente consiga fazer sozinha. E eu queria aproveitar que nós estamos comemorando, inclusive, o mês de março, que a gente sabe que é um mês que traz, assim, histórias das lutas que muitas mulheres que vieram antes de nós, né, travaram para que a gente pudesse hoje desfrutar, inclusive, de muitos avanços, mas convidar todas as mulheres, porque de nada adianta a gente querer trabalhar sozinha, a gente precisa trabalhar juntas. Então, a Secretaria, ela vai estar sempre de portas abertas para receber todas as demandas que venham da sociedade, sejam elas no sentido de denúncias, sejam elas no sentido de reclamações, sejam elas no sentido de sugestões. Mas a gente precisa construir, né, esse compromisso com as mulheres paranaenses de que juntas, somente se trabalharmos juntas, é que vamos conseguir ainda mais avanços. Porque um sonho, ele só é possível de ser realizado quando ele tem alguém que acredita que ele vai ser realizado. E eu acredito que é possível a gente fazer uma mudança cultural, é possível a gente construir políticas públicas que possam trazer mais autonomia, né, mais alegria para o dia a dia de cada mulher, mas para isso a gente precisa de mais pessoas sonhando e trabalhando junto com a gente. Secretária, muito obrigada e sucesso. Eu que agradeço, mais uma vez, quero deixar, né, o canal da Secretaria de Estado da Mulher e da Igualdade Racial sempre de portas abertas para acolher todas as mulheres paranaenses e todos aqueles que possam contribuir e queiram contar com a gente. Tá certo. Obrigada. Paraná em Pauta e Entrevista termina aqui. Você pode rever essa e outras entrevistas no YouTube da TV Paraná Turismo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. E aí 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 E aí